Olá gente, hoje sou eu que tô aqui, vou fazer um POV, ando e fala, respondendo algumas perguntas que vocês mandaram Então, bora pro vídeo Vídeo aqui passando por esse casão que construíram aqui, gente, essa casa é muito bonita E ela tem um quintal grande ainda, é muito raro de se ver Ah, é um salão de escabeleireiro, então por isso que é grandão Mas, muito legal E estou eu aqui andando, hoje tá bem calor, se podemos dizer assim Eu acho que deve estar uns 5, 7 graus, mais ou menos E a neve, como vocês podem ver, tá indo toda embora Tô muito triste com isso Porque eu gosto muito da neve, apesar dela dar trabalho E isso daí já entra numa pergunta que fizeram pra gente Que é se a gente gostou de morar onde neva bastante, né? Onde mora bastante, ótimo Falando nisso, umas casinhas bem antigas pra vocês verem que o Japão não é muito bom E aparentemente, ó, tá tipo, risco de, sei lá, cair Mais ou menos, você vê que tá tipo tudo torto Dá até medo de ficar perto de uma casa dessas, negócio de zabar Bom, mas respondendo a pergunta sobre a gente gostar Eu tenho gostado, né, de morar, por exemplo, aqui em Etizen, que neva bastante Gente, sim Descobri que, assim, amo neve Era um sonho meu, Bárbara, eu Ver neve na vida E eu confesso que agora eu não consigo mais pensar Em morar em algum lugar que não neva Não tá nos meus planos não ficar num lugar que não neva Sinceramente, é muito gostoso É muito bonito Tipo, acho que a galera acha mais realmente bonito do que gostoso, né? Como por um exemplo Este campinho aqui que ficou cheio de neve Mas, assim É trabalhoso você tirar neve Tipo, não tem como negar que não é trabalhoso Você tem que tirar neve todo dia Do teu carro Você tem que lembrar, tipo, de deixar teu carro desse jeitinho aqui Com os limpadores de para-brisa pra cima Eu nunca procurei saber porquê Mas eu imagino que talvez seja por conta do peso da neve Que pode estragar, amassar, alguma coisa do tipo Mas, então, assim São coisinhas chatas que você tem que lembrar E aí você tem que ter sempre Uma pá pra você tirar A neve do caminho Tem que ter aquele limpadorzinho de vidro Pra poder fazer a limpeza certinho Mas, mesmo quando eu e o Luiz A gente tava trabalhando Nas 12 horas Fazendo a virada de turno e turnais Eu achava muito, tipo, gostoso Ficar fora de casa Na garagem arrancando a neve do carro Devo ser uma das poucas pessoas Que gosta disso? Pode ser que sim Mas a gente gostava bastante Tipo, não era um Um tempo muito ruim, assim Que a gente ficava fora, não Era bem gostoso A gente fazer esse tipo de coisa Era meio que um programa favorito nosso Mas é trabalhoso, né Tipo, você perde tempo Tirando a neve Às vezes tem rua que você não consegue entrar Porque tem muita neve No caminho da rua E aí o carro não passa O carro patina Então, tipo assim Risco de acidente é maior Aí se a pessoa não sabe dirigir muito bem Na neve piora Então, assim Tem os prós e contras, lógico Mas eu, Bárbara E eu posso afirmar pro Luiz A gente gosta muito de morar Onde neva bastante Mas eu reconheço Que não é pra todo mundo Morar num lugar que neva bastante Porque é meio complicado Mas, como vocês podem ver A neve tá indo embora Porque, tipo Olha só o sol que tá E aí vocês conseguem ir vendo Que, tipo Principalmente onde passa Bastante carro Ou alguma coisa do tipo A neve meio que Já era Então tá ficando bem Mais de boa Essa neve aqui, ó Ela é bem mais Molinha Tá virando um gelinho já Mas Tá bem gostoso agora Tá um ventinho geladinho E eu tô com o nariz escorrendo Porque Eu tô andando sem máscara Na rua E tá batendo esse vento gelado Em mim E... Ah, eu tinha visto Uma outra pergunta também Que fizeram pra gente É pra gente Mas eu que tô respondendo, tá? Então vamos Levar em consideração Que é A minha opinião Perguntaram se Eu moraria em Algum País da Europa Gente, sim Europa é tipo sonho Mas eu não moraria Em países tão Convencionais Talvez Da Europa Eu moraria Num dos países Tipo assim Mais Nórdicos Então, tipo assim Noruega Suíça Suécia Finlândia Tipo assim País frio mesmo Eu gosto Disso Acho que eu moraria Num dos países Assim Realmente Não muito convencionais Sem muita Muita gente Que mora Brasileira Que mora por lá Mas por conta Do meu gosto mesmo Porque eu gosto De país frio País que neva É... Acho que eu consegui Me adaptar bem Com relação a A depressão Sazonal Que falam É, que bate Que falta vitamina D Porque a gente Não toma muito sol Não tem muito sol Disponível Nessa época do ano E aí você Acaba ficando Mais deprê Mais por baixo Mais sem energia Então tipo assim Acho que Poderia ser Muito pior Então eu moraria Num dos países Assim Mas eu sei que Eu tenho Descidência italiana Né? E eu sei que Na tela dá pra você Fazer uma Pesquisa de família E você consegue Comprovar Né? Que Que você Tem essa Descidência Eles liberam Se não me engano Um passaporte italiano Pra você Né? Mas eu tinha visto E isso já faz uns anos Já Que eu vi Tá? É informação Desatualizada E fontes da minha cabeça Mas eu tinha visto Que pra quem tá no Brasil E faz A entrada Nesse processo Demora Uma média De dez anos Pra você receber O seu passaporte italiano Então eu fiquei assim Eu acho que não Aí eu dei uma Leve desanimada Mas eu tinha visto também Que tem a possibilidade De você ir Pra Pra Itália E você ficar lá Se não me engano Por três meses Com toda a comprovação Né? De documento Tudo mais E aí você Comprova Que você É descendente e tal E aí se não me engano Em três meses Que você ficar lá Sozinho Sem trabalhar Sem nada Você consegue O passaporte Mas daí a gente sabe Que vão dinheiros Né? Nessa situação aí Porque não é tão simples Você ir pra um país Na Europa Gastar em euro E ficar lá Três meses Sem poder trabalhar Pagando de bonita Então Aí eu meio que desisti Mas a Itália também É um país Que eu tenho vontade De conhecer E agora? Onde é que eu vou? Entrei numa rua aqui Que eu nunca tinha entrado Eu vou até esse finalzinho Que eu acho Que é uma rua ainda Mas Nossa Que casão Que eu vi Gente Bonita Gosto de casa Que tem telhado Assim Em águas diferentes Níveis de água diferentes Fica bem legal E eu gosto de casa larga Não gosto de casa Estreitinha Tipo essa aqui É uma casa Do jeito que eu gosto Tipo larga Sobrado Bastante janela Bem bonita Na real Moça Não Vou comprar Eu ia perguntar Se o moço queria vender Mas eu não vou comprar Casa no Japão Esquece Ah eu cheguei Num beco sem saída Mas que merda Ah eu vou pisar aqui Eu estou com um tênis Que é Apropriado Para a neve Na verdade ele é a prova D'água Não molha E ele tem os dentinhos Que se precisa ter Para não escorregar Tanto Na neve Mas eu Mesmo assim Estou escorregando Estou pisando nos buracos Que a pessoa Andou aqui Estou chegando No templo Como vocês podem ver Caiu Toda a neve Que estava No telhado do templo É esse bolo Que está aqui E agora Como é que eu vou sair Desse templo aqui Vamos dar Tem patinha de cachorro Por aqui Ai meu pai Gente a neve aqui Está tipo Bem funda Então Vocês vão dar risada Mas Vai dar certo Vai Dar certo Talvez o microfone Tenha ficado um pouquinho Ruim Porque Eu grudei no meu casaco E Eu estou com o cabelo Batendo nele Porque está ventando Ai consegui Consegui Cheguei na saída Nossa Tá Eu saí E agora Tenho que passar Por essa neve Aqui De novo Gente Cansa Na neve Eu sei que parece Legal E que é legal Tipo Realmente é muito legal Na neve Tudo mais Mas dá Uma canseira No final Porque Exige muito Força na perna Equilíbrio Principalmente Que qualquer pisadinha Um falso Que você dá Claro Você vai cair de bunda Na neve As patinhas de cachorro Que tem aqui no chão Vamos passar aqui Ai E agora Pra onde é que eu vou Eu vou pra lá Ou eu vou pra cá Acho que eu vou pra cá Vamos lá Porque pra ser bem sincera Eu não sei nem onde é que eu estou Mas As casinhas aqui São tão pequenininhas Essa aqui é a portinha de entrada Essa porta acho que tem Sei lá 1,80 de altura Porque tipo Ele é muito pequenininho Ai eles conseguem colocar florzinha Ainda E E tipo Viradinho pra rua Não tem nem garagem A pessoa que mora aqui Muito provavelmente é Uma pessoa mais de idade Porque é bem Carinha de pessoa de idade Essa casinha aqui E deve Sei lá Guardar a bike Aqui dentro Porque Não tem nem espaço Se eu estou ouvindo Neve caindo Não vai cair Que eu estou salva Estou salva Esse bairro aqui Que eu estou andando Ele é de casa mais Antiguinha Sabe? Mas assim É engraçado Porque do lado dele Tem um bairro Tipo Todo feito Assim Novinho Cheio de casa Novinha Rua recém-asfaltada E esse daqui Como você vai vendo É tudo umas ruazinhas Tipo Velha As ruazinhas Até meio quebradinhas Já Mas é engraçadinha Essa diferença Que tem De um pro outro Vamos ver Eu vou reto Ai gente Acho que eu vou Acho que eu não sei O que eu vou fazer Pode que eu vou Eu vou virar pra cá Essa rua aqui parece legal Vamos virar pra cá Então Aqui eu estou na sombra Aqui está mais geladinho Mas conforme passa o tempo Que você está andando Mesmo que esteja frio Aqui fora Ah Fica bem gostosinho Porque entra um arzinho Geladinho na garganta Bom Mas As conclusões Que podemos chegar Com hoje E com essas perguntas Que eu respondi É que Eu e Luiz A gente Ama neve A gente Ama frio Ele sempre gostou de frio Na verdade Até no Brasil Porque ele sente muito mais calor Do que eu Mas Depois que eu vim Parar aqui no Japão Tipo Hum Verão no Japão Não é brincadeira É quente demais Eu Bárbara Acho insuportável O calor do Japão Pior do que o calor do Brasil Porque Aqui parece que Nada que você faz Faz passar esse calor No Brasil A gente consegue dar uma Melhorada no calor Acho que até porque Acho que as casas Por ser piso frio Dá uma humanizada Tudo mais Agora aqui Mano É tudo muito quente Não dá pra fazer nada Então Quando eu vim pra cá Depois que eu vim pra cá Cara O calor pra mim Virou Tipo assim Tabu Não consigo Ficar no calor Não consigo viver Em um lugar Que faz muito calor Por muito tempo O que acontece Verão tem em todo lugar Do mundo Mas Se eu puder escolher Quanto mais curto O tempo de verão Pra mim Melhor E E E que mais Que eu ia falar mesmo Ah então E aí Se a gente Quando a gente conseguir Escolher E conseguir parar Num lugar Pra poder realmente Morar Gente Com certeza Com certeza Vai ser Num lugar Que faz Frio Tipo Muito frio Vou atravessar Com certeza Vai ser Uma mulher Que faz frio E que neve Bastante É Muito gostosa Essa sensação E neve Realmente Se Você Se você É uma pessoa Que tipo Sonha em ver neve Você vai amar Quando você vê Talvez você não goste Muito do trabalho Que ela tenha E Né De quando Dói Assim O frio dela dói Mas Você vai gostar de ver Porque realmente É um sonho Conseguir ver Eu não sei Onde é que eu tô Mas acho que eu passei Nessa rua Não passei Não sei, gente Ah, passei sim Tô no caminho de volta Uhul Olha como é que eu tô falando Pra vocês Como é que é essa casinha Aqui, ó Um sobradinho Muito provavelmente É uma senhorinha Que mora aqui Cheio de bichinho De prantinha E aí A bicicletinha dela Tá aqui Não sei se esse carrinho Que tá aqui do lado É dela Provavelmente é Mas é muito Bonitinho Ver essas casinhas Assim E é bem Cuidadinho Até se a senhora Pensa bem Apesar da casinha Tipo Ser de construção Mais velha, né Que é o que parece Que todas aqui são Nem sei quantos anos tem Mas parece Tem umas que parecem Ser bem cuidadinhas Assim pelos donos É legal ver Essas casinhas E as garagens Aqui, né Que vocês podem ver Essas casas antigas Não existem Então eles fazem assim Ó A garagem tá ali dentro Ela é pra colocar ali dentro E a pessoa coloca fora E tipo Tá no limite Da calçada Que não é uma calçada Na verdade É isso É muito engraçado Porque eles dão Um jeitinho pra tudo E aqui Apesar de você Não poder parar Carro na rua, né Que não é liberado Que nem a gente Para no Brasil E tudo mais Que a gente tem costume O pessoal larga Também ali, ó Provavelmente aquilo daí Não é um lugar Pra você estacionar Até o carro Mas a pessoa larga E aí como é rua de bairro Não é nada muito movimentado Nem coisa do tipo Meu A galera simplesmente Larga O carro ali E aí Ninguém fala nada Porque eu não passo polícia Ninguém vai denunciar Aí fica desse jeito mesmo Aquele carrinho Azul ali, ó Como é que ele tá Quase subindo no degrau Não é um lugar Pra você estacionar O carro Era parar o carro Dentro da garagem Mas a galera Para E nunca dá nada Às vezes quando é coisa rápida Eles levam o carro Ligado Com o pescaleta Ligado Entra As outras coisas Tem que resolver E depois vai parar Como se nada Tivesse acontecido E aí fica desse jeito mesmo Mas, ó Voltei Do meu ponto de partida Que é da Casinha Das duas casinhas Caindo aos pedaços Que tem até um Um aviso E é aqui Que eu vou finalizar O meu vídeo Pra vocês verem que Nem tudo é tão bonitinho Aqui Que tem umas coisas Que são tipo Perigosas mesmo Por um exemplo Essas casas Que até a janela Ali de cima Tá caindo Então, gente É isso Se vocês gostaram Desse vidinho Assim Nesse estilo Que eu ouvi Andando pelas ruas Respondendo Algumas perguntas Que vocês Mandaram na caixinha Que eu e os abrimos Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Se quiser deixar Perguntinha aqui Nos comentários Pode deixar A gente vai dar uma olhada E Deixa o seu like Se inscreve no canal Segue eu Segue o Luiz Segue a página Do MoveOn Também no Instagram Por favor Que a gente sempre vai estar Tentando fazer um Uma conexão Com vocês Tanto por lá Quanto por aqui Bom E é isso Até mais Tchau